observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 131, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Gisele Ribeiro de Oliveira, promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.292, de 2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.435, barra 2018. O ofício da senhora Angélica Ferreira de Luca, gerente de Regulação e Relações Institucionais, da MRS Logística S.A., prestando informações relativas ao requerimento 11.437, barra 2018. O ofício do senhor Sérgio de Assis Lobo, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 11.442, barra 2018. O ofício do senhor Sérgio de Assis Lobo, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 11.443, barra 2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.444, barra 2018. O ofício do senhor Paulo Henrique Marostegã e Carneiro, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, prestando informações relativas ao requerimento 11.479, barra 2018. O ofício do senhor Sérgio de Assis Lobo, diretor-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento 11.480, barra 2018. O ofício da senhora Angélica Ferreira de Luca, gerente de Regulação e Relações Institucionais da UMRS Logística S.A., prestando informações relativas ao requerimento 11.481, barra 2018. O ofício do senhor Sérgio Assis Lobo, diretor-geral substituto da NTT, prestando informações relativas ao requerimento 11.545, barra 2018. O ofício da senhora Ferreira de Luca Angélica, gerente de Regulação e Relações Institucionais da UMRS Logística S.A., prestando informações relativas ao requerimento 11.547, barra 2018. O ofício do senhor Sérgio Assis Lobo, diretor-geral substituto da NTT, prestando informações relativas ao requerimento 11.549, barra 2018. O ofício do senhor Eduardo Schoi, secretário do Substituto Tribunal de Contas da União, prestando informações relativas ao requerimento 11.551, barra 2018. O ofício do senhor Eunício Oliveira, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 11.562, 2018. O ofício do senhor Sérgio Assis Lobo, diretor-geral substituto da NTT, prestando informações relativas ao requerimento 11.563, 2018. O ofício do senhor Sérgio Assis Lobo, diretor-geral substituto da NTT, prestando informações relativas ao requerimento 11.584, 2018. O ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário da ATL, da Secretaria de Estado de Casa Civil e das Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 11.633, barra 2018. O ofício do senhor Eduardo Schoi, secretário substituto do TCU, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.691, 2018. O ofício da senhora Angélica Ferreira de Luca, gerante de Regulação e Relações Institucionais da MRS Logística e SA, prestando informações relativas ao requerimento 11.701, 2018. O ofício da senhora Angélica Ferreira de Luca, gerante de Regulação e Relações Institucionais da MRS Logística, prestando informações relativas ao requerimento 11.703, 2018. O ofício do senhor Adolfo Garrido, presidente da Federação Sindical dos Servidores do Departamento de Estrada de Rodagem do Brasil, caminhando cópia da carta de São Paulo, elaborado durante o 23º Congresso Federativo Interestudal dessa federação, realizado 20 a 21 de 11 de 2018, São Paulo. O ofício da senhora Gabriela Sarai Vicente Azevedo Rosli, procuradora da República, prestando informações relativas ao requerimento 11.704, 2018, da Comissão Extraordinária Proferrovias. Passamos agora à ordem do dia, segunda fase. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de preposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 11.957, 2018, em turno único, requer seja encaminhada a Secretaria de Patrimônio da União um pedido de providência para afetação da área do ramal Águas Claras nos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, de forma a garantir a manutenção do seu caráter ferroviário, bem como a cessão desses trechos para a entidade promoverá seu uso em atividades ferroviárias, de autoria da Comissão Extraordinária Proferrovias. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 36.19, requer seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Transportes e Obras Públicas, CETOP, pedido de providência para retomada das obras de pavimentação e asfaltas do município de Pratinho e Medeiros. Autor, deputado Bosco. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 37.2019, requer seja encaminhado ao Governador do Estado, CETOP, pedido de providência para reiniciar a pavimentação asfáltica em trocamento da BR-452, BR-262, município de Perdiz. Autor, deputado Bosco. Em votação, requerimento. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 60.2019, requer seja encaminhado ao Departamento de Engenharia e Constituição do Exército Brasileiro, a Diretoria de Obras e Cooperação, ambos em Brasília, pedido de providência com vista à participação do 2º Batalhão Ferroviário, Batalhão Mauá, no processo de retomada do transporte ferroviário de cargas e passageiros em Minas Gerais, através da manutenção e recuperação de trechos de estradas de ferro. Autores Marília Campos, Coronel Henrique, João Leite, Gustavo Mitre, Celinho, Sintrocel, Raul Belém. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 68, 2019, turno único. Requer seja formulado, voto, congratulações, o senhor Francisco Oswaldo Pereira dos Reis, o Pequitito, pela comemoração de seus 40 anos como radialista, autoria, deputado Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 74, 2019, requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Instituto de Rodais e Estado de Minas Gerais, DRMG, pedido de providência para a recuperação da rodovia MG353, que liga Rio Novo à Guarani, autor, deputado Leonid de Bolsas. Em votação, requerimento. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 116, 2019, requer seja encaminhado à MRS Logística, pedido de providência para a implementação de uma linha de transporte passageiro entre o Museu de Ars e ofício de Praça e de Estação de Belo Horizonte, município de Brumadinho, incluindo o Museu Iotim, com o intuito de fomentar o turismo e desenvolvimento socioeconômico do município e região, especialmente após a tragédia ocorrida em 25 de junho de 2019, rompimento da barragem 1 da mina do Corre do Feijão. Autor, deputado, coronel Henrique, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados o requerimento. Terceira fase, recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimento, discussão, votação e proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho Sintrocel. Requer seja realizada audiência pública para debater a falta de cobrador nos transportes coletivos de passageiros urbanos e intermunicipais na região metropolitana de Belo Horizonte, a tarifa do transporte público e a segurança dos trabalhadores coletivos. Indago aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra para discutir a respeito desse tema. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. Requerimento do deputado Celinho Sintro. Celinho Sintroceu. Requer seja solicitado o departamento de edificação e estrada de rodagem em Minas Gerais, DR, garanto a instalação e sinalização vertical horizontal na MG 425, estrada que liga o município de Timóteo ao distrito de Cava Grande. Dois quebra-molas da MG 425, estrada do bairro Recanto Verde, outra na sala de distrito início, MG 760, no sentido de evitar as constantes acidentes no município de Maliera. Recebemos também requerimento do deputado Celinho Sintroceu. Requer seja solicitado ao DR que garanta uma análise especial, uma intervenção séria na galeria subterrânea instalada na LMG 758, da altura do quilômetro 42, município de Açucena. Requerimento número 223, 2019, deputado Celinho Sintroceu. Requerimento de comissão 224, 2019, Celinho Sintroceu. 225, 2019, deputado Celinho Sintroceu. 229, 2019, deputado Celinho Sintroceu. 23, 2019, deputado Celinho Sintroceu. 232, 232, 232, 232, 269, requerimento, deputado Celinho Sintroceu. Requer seja realizada a agência pública de Vespasião para apresentação e cronograma de trabalho e instalações do Goto Baixo de Santa Cruz. Requerimento, deputado Dal Ribeiro Silva. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Setop Belo Horizonte, pedir providências para liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de vida do município de Caxambu. Também, deputado Dalmo, requer seja encaminhada a Setop e liberação de recursos para a pavimentação asfáltica do município de São Sebastião de Bela Vista. Também, deputado Dalmo, requer seja encaminhada a Setop e liberação de recursos para a pavimentação asfáltica do município de Luminárias. Da mesma forma, deputado Dalmo, pavimentação asfáltica de vida do município de Pedralva. Também, deputado Dalmo, seja encaminhada a CETOP, pavimentação asfáltica do município de Cambuí. Deputado Sargento Rodrigues, encaminhe a requerimento, seja encaminhada a CETOP, pedido de providência para que as estradas de distrito de Bicuíba, no município de Raul Soares, sejam asfaltadas. O deputado Antônio Carlos Arantes, seja realizada audiência de convidados para debater os 40 anos de profissão como radialista de Francisco Oswaldo Pereira dos Reis, mais conhecido como Piquitito. Do deputado Jean Freire, seja realizada audiência pública para debater o aumento significativo de acidentes na BR-367. Do deputado Fábio Avelar, seja encaminhada a ODR e a CETOP, pedido de providência para que seja viabilizado o assaltamento da rodovia MG 252, Ligo 3, município de Araújo, Amoema. Indago aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Eu creio que é um tema muito importante a audiência pública que nós acabamos de solicitar, aprovar, melhor dizendo, que discutirá a questão tão atual da ausência de trocadores nas linhas de ônibus da região metropolitana. Alguns dos deputados gostariam de usar o deputado Cleitinho Azevedo. Obrigado, presidente. De suma importância, na minha cidade acontece isso, essa questão de tirar os trocadores também. E não dá para entender, porque a lei é federal, como é que então o próprio município, os prefeitos estão mandando esse projeto, os vereadores votarem. Então, acho que essa audiência pública é importante, porque talvez a gente consiga fazer, já que os municípios estão fazendo projeto de lei, a gente consiga fazer aqui dentro do Estado também projeto para a gente tentar colocar os trocadores de volta. Outra situação que eu acho que a gente poderia fazer em conjunto aqui, presidente, uma situação que acontece muito lá em Divinópolis, deve acontecer também em toda Minas Gerais, a gente já tentou de várias vezes conversar com o prefeito, talvez uma indicação para o governador, mas é a questão do deficiente renal. O deficiente renal também pede passe livre e eles alegam que são deficientes, realmente são deficientes. Então, acho que a gente poderia elaborar junto aqui um projeto de lei ou uma indicação para o governador para a gente conseguir para esses deficientes renais aí, que são de suma importância, que de um lado está para o outro, vai para um bairro, vai para outro, tem dias, se eu não me engano, parece que teve um paciente que me contou que até três vezes por semana eles precisam ir aos hospitais. E essa condição deles são precárias e eles pedem essa questão do passe livre para deficiente. Então, a gente podia estudar junto aí. Agora, sobre a questão dos trocadores, eu acho que isso aqui tinha que ser a pauta da Comissão de Transporte mesmo, é tentar resolver esse problema. Como eu disse, aqui em Belo Horizonte já tem, na minha cidade de Divinópolis também já tem. Então, quanto mais as cidades, eu acredito, cidades grandes também como Uberaba, Uberlândia, devem estar na mesma situação. Então, vamos tentar resolver esse problema para todos, quer dizer, os passageiros e também os trabalhadores também, que estão desempregados. Obrigado, deputado Cleitinho Zeverdo. Deputado professor Irineu, vice-presidente dessa comissão, está com a palavra. Senhor presidente, caro colega deputado Cleitinho, Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência no país, sobretudo com a questão do desemprego, e há muito tempo foi extinto, na região metropolitana e nas grandes cidades, a figura do trocador. E, com isso, a gente sentiu uma baixa na qualidade do transporte público, porque o motorista precisa de fazer várias funções ao mesmo tempo. E aí temos acidentes que a gente não sabe quantificar e qualificar esse acidente, sem função do excesso da carga de trabalho. Recentemente, na Avenida João César de Oliveira, em Contagem, um ônibus perdeu, o motorista perdeu o controle, caiu embaixo no viaduto. Se não fosse a mão de Deus, se estivesse passando algum carro na hora, alguma pessoa teria sido esmagado, e, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima. Mas o que ficou mais ou menos identificado é que o excesso, a preocupação do motorista para dirigir, voltar a troco, receber, é muito grande. Então, a gente tem que achar realmente um meio termo para isso. E, quando foram tirados os trocadores, presidente, e meu colega deputado, o argumento é que iria baixar o preço das passagens. E, talvez, no primeiro momento, até isso tenha acontecido, mas, talvez, o valor é tão irrisório que o passageiro hoje paga um preço muito alto, o trânsito paga um preço muito alto. Então, acho que, realmente, essa audiência pública vem num bom momento para que a gente possa repensar isso. Será que vale a pena a gente continuar nesse modelo, nesse sistema que a gente tem hoje na região metropolitana, ou a gente precisa repensar? Uma vez que todas as empresas de ônibus é uma concessão pública. Então, acho que o poder público precisa, realmente, entrar nesse debate para a gente achar o caminho. Então, muito bem colocado isso aí pelo nosso colega deputado Celinho. Vamos participar e vamos apoiar essa iniciativa. Obrigado, deputado. Professor Irineu, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.